A CIDADE NO BRASIL 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 Corro igual um jaguar Hoje você não consegue nenhuma oferenda Tá ligado meu parceiro Pablo Lima igual Will Smith Como reza a lenda Reza a lenda Mas tipo Samuel Jackson nesse caminho não pereci Como reza a lenda Ou chama no terceiro que eu te mostro o livro de Eli Terceiro 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 Aí família terceiro round Mas antes do terceiro round Mas sabe de forma pra esse segundo round aí Terceiro round E quem tá vivo certo Quem que é batalha bobre Tu quer Sander Papo de gelo começa Aí vinte e nove termina certo Aí batalha da estudante Já que Guarulhos é o caldeirão Eu vou puxar um grito que fala da minha quebrada Da minha localidade Espero poder fazer vocês hoje colocar um novo ponto no mapa Escolete Cubatão Certo família ó Convido a todos a conhecer Batalha da Caixa Preta Vamos correr além dos horizontes certo Pra cima bora é Guarulhos É isso aí geral do recado mano Vamos mano Mostrar com os serviços que vem de foda que a gente vai fazer não mesmo Ok ok Família Pra energia ficar perfeita Primeiro passo é a mão em cima Então por favor vem daquele jeito vem Vem Fim de Cubatão Terra de tão tão distante Estudantes quer o que? Sander Fim de Cubatão Terra de tão tão distante A plateia quer o que? Sander Ok 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 Oh 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 Funda a visão Lembra que eu falei que eu era um livro de Eli Lembra que eu falei que eu era adrenalina Já que eu falei que eu sou um livro de Eli O bêbado equilibrista sou a eles Regina Sou vários artistas Várias interpretações pra você entender Já que você fala que são as alucinações E eu de ouvir te prender em sua puta MPB Só que eu falasse, cê falou que não sigo na oferenda, você já tomou no cu Sabe porquê? Eu tô brindado com o colégio, o colégio dourado de ouro Que veio de Oxum, joga o pé na sua cara pra se peça no celular Sabe que aqui o freestyle rima amanhã, não adianta fugir do assunto Eu tô foando, fazendo o tornado, tô fechando o cunhaça Mas nunca que venha o certo, feche com o ouro Nessa batalha a moça que não é perpicaz Tipo mano, o Bruno joga perola aos porcos Porque os porco não sabem o que faz Então não entrega uma punchline Hoje cê se perde, cai no slackline Calma meu parceiro que cê perdeu Não é meia noite, mas para você já agora é tarde Eu não perdi, tenho três guardiões Um é metade homem e outro é mulher Jogo na sua cara, apanha do nove Metade de Oxóssi e metade de Odé Jogo bem na sua cara, sabe que aqui você tá apanhando idiota Virou meu dendê, minha ofenda Frango tá na frente, joga a farofa Joga a farofa, perante a improvisada É que minha rima vem intercalada Você é farofa, sou logo uma feijoada Calma, que agora vai é um de dois Perante a improvisação Sabe por que eu falei que eu sou um baião de dois? Pra me ganhar você vai ter que comer muito arroz e feijão Acaba em mim, só que eu te mato Sabe mano que eu te mato na levada Você falou que é um baião de dois? Só que aqui eu provo que você não é nada Sabe por que que eu te mato na rima? Sou eficiente, cê tomou no cu É o baião de dois pra fazer comida Não precisei de dois, precisei de um Pra isso sou de um Mas calma aqui agora, perfume e fragrância Tem uma diferença Igual você que manda tomar no cu no freestyle Pede a elegância, primeiro você fala de umbanda Calma meu parceiro, que agora você é um retrodatário Fala de umbanda, num improvisado Primeiro melhora o seu vocabulário Eu melhorei o meu vocabulário Não agrado, eu parto da realeza Sabe mano, te espanca Jogo bem na sua cara, você tá apanhando E se cagou na frente do nome por onde Ele passa, nós senti a outra graça Que eu jogo bem na sua cara Você perde Eu extra Aô 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 Aê família Foco na votação, certo? Aê, porne de rimas Quem curtiu as rimas de Pablo de Melo Faz muito barulho aí Aô 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 Aô